Nós temos 200k de inscritos. Quer ganhar Robux? Comente em todos os vídeos, shorts, lives na comunidade do canal com o seu nick do Roblox. Serão dois presentes de 500 Robux para dois inscritos ativos por semana. Participe! Quanto mais comentário, mais chances de ganhar. Partiu, 500k! Beijinhos, Agami! E aí, organise? Serão beijotes! Boa! Você gosta de rir, Você quer que ele contente? Sim... Tudoiva estava indo adorar,." A Mila voando A Mila voando A Mila voando A Mila voando Bom, eu acho que a Que essa atualização vai ser Uma atualização dos insetos Eu acho que vai ser do lado direito Do acampamento E vai ter alguns minigames e uma moeda especial Vai ter pet? Vai, vai ter pets e insetos Ok, muito obrigada Então atualizações dos insetos E quando vai ser essa atualização? Quando que ela chega? Quando o circo acabar Ok, muito obrigada Tiago Quem é a próxima? Próxima teoria Bianca, Bibi, qual é a sua teoria Desse vídeo misterioso Que o Adopt me soltou? Onde é? Quando chega? Que pets a gente vai ter, Bibi? Eu acho que vai ser Tipo uma atualização dos insetos também Tá Que vai ser, tipo Do lado da Aquela atualização lá Qual? Aquela ali, ó Da praia Ah, você acha que vai ser ali Perto da praia Tá bom, ok E quando que chega essa atualização, Bibi? Olha Eu acho que, assim Vai ser terça Terça? Sim Mas a atualização atualiza Era quinta o Adopt me Tá bom, então, né, gente Próxima teoria Quinta e a próxima teoria Jujuba, cadê você, Jujuba? Aqui Vai, Jujuba Fala pra mim Qual é a sua teoria? A minha teoria É que vai ser Não deixa eu pensar Vai vir pets Tipo fada, entendeu? Tipo que nem aquelas Libelas Feiosas Sabe? Você acha que vão ser pets Tipo fada Tipo aquelas Libelas Feiosas Então vão ser Fadas feiosas? Aham Eu nunca vi uma fada feia, Jujuba Ai, eu não sei Tá bom, gente A atualização das fadas Feiosas Vai, Jujuba Tá bom Tantes Qual é a sua teoria, Tantes? Bem A minha teoria É que Vai ser uma atualização Do esgoto Nesse esgoto Vai ter vários pets Novos Como Desse Pensar Tem lagartixa No jogo? Tem, né? Tem Tem o Gekko É, só que vai ser Uma mais feia Do que já é uma Ah, mas ela é fofa A lagartixa Mas por que esgoto, gente? Esgoto tem um lugar escuro? Eu não acho Né? Eu acho que vai ser esgoto Porque tem Tipo É tipo Um túnel Eu acho que vai ser No lugar da estátua De Ponta Vermelho Depois da ponte Dessa ponte De cima aqui A atualização do esgoto Chegando pra vocês Aqui no Adopt De acordo com o nosso amigo Datan Ok, né? Vai lá Lave, lacra Pra mim Vai ser Tipo É como se a gente fosse Inseto E a gente tivesse Um lugar Com móveis gigantes Sabe? Tipo Porque no vídeo Parece que os móveis São bem grandões Aí é como se a gente fosse Inseto E tivesse um lugar Aí como o inseto É pequeno Sabe? Entendi Eu gosto dessa teoria, gente É tipo aquele filme Vida de inseto, né? Aham E eu acho que vai entrar Pets inseto Tipo É Mosquito Mosquitos Certo E quando vai chegar Essa atualização? O que você acha? Acho que vai vir Quinta-feira Quinta-feira agora? Aham Mas o circo vai estar aqui Você acha que vai estar Junto com o circo? Eu acho E eu acho que vai ser No mesmo lugar Que o Datan falou Lá perto do Pantan Vermelho Perto da onde? Da estátua do panda Da estátua do panda Ali perto da água? Aham Tá bom Luka Cadê o Luka? A Luka está aqui Vai Luka Lacra A minha teoria É que essa área vai ser Um novo parquinho Porque Dá pra ver Um túnel azul No vídeo Que é igualzinho O túnel do parquinho E também Tem um pás Tem balges Tem areia Nesses lugares Assim Então acho que vai ser Um novo parquinho E tem uma montanha parecida Atrás desse lugar No vídeo E você acha que vai ser Tipo assim Vai ser um novo parquinho Do Adopt Me Ou vai ser uma atualização Temporária Que vai ter isso? Não Vai ser um novo parquinho Com um pet Minhoca Ah vai ter um pet Um pet Só Minhoca É E quando chega essa atualização Luka? Eu acho que na quinta Essa quinta? Sim Nossa Então vai ter a atualização Do parquinho Junto com o circo? Não Porque Que nem a atualização Da piscina As pessoas não vão querer Muito no parquinho Assim Eles vão lá Mais pra formar Então acho que não vai Um sonho estar tanto Eu amei essa teoria Luka Vamos ver se você Tá certo Quem tem mais teoria Gente? Fala pra mim Yas Qual é a sua teoria? A minha teoria É que vai ser Que nem O borboletário Que teve Não A minha teoria Vai ser que nem O calendário Vai ser uma nova Que vai vir De semana em semana Eu acho que vai vir Duas semanas Um clima Um novo clima? É Outro clima Só que esse clima Vai ser tipo De floresta E vai vir sapos No clima O pet do clima Vai ser o sapo Nossa gente Também Uma teoria boa Gente É uma atualização Que na verdade Não é evento Não é Não é um novo lugar Feito o Lucas Show Na verdade Seria um novo clima De acordo com a Yas Gente Gostei bastante Escreva aí nos comentários Você tá assistindo Nosso vídeo O que que você acha Que pode ser Essa atualização Tem mais alguém Pra dar alguma teoria? Bom gente Então eu vou dizer pra vocês A minha teoria Galera Posso estar errada? Posso Estou vestida aqui de Páscoa Eu acho que vai ser Um evento de Páscoa Eu concordo com a Lave Eu acho que vai ser Alguma coisa ligada a insetos Porque afinal de contas Tem tudo a ver com insetos Eu achava Gente Porque Páscoa Reprodução Os coelhinhos Né Eu acho também Que vai ser um mundo Onde tá tudo grandão E a gente vai ter que Meio uma vida de inseto Eu tô até de joaninha Ó Onde a gente vê as coisas Grandes né Do jardim Mas vai ser um jardim Gente Vai ser um jardim Eu achava galera Que aparecia ali no vídeo Aquelas listras Eram isso aqui ó Que dava pra ver ó Dá pra ver no vídeo Uma parede com listras azul e branco Mas eu acho Depois que eu ouvi O que o Luca falou Talvez pode ser Que seja Nesse canto de cá Não sei Não Continua achando Que é aqui Luca Eu acho que vai ser A atualização de Páscoa E essa atualização Vai ficar aqui No lugar do circo Gente E vai ter bastante Pet inseto Galera Vai ter pelo menos Uns dois Três pets Eu vi um negócio No vídeo Que é aqui No pet shop Ó Como assim No pet shop Aqui ó Eu vi essa Pedra E essa parede branca Aqui ó Então gente Eu tô achando Que ó É dessa área aqui É onde tá o circo E que essa atualização Só chega Porque eu vi Essa parede azul e branca Gente Essas listrinhas Aqui do balão Eu acho que vai ser aqui Só chega daqui Não essa quinta A próxima quinta Porque seria Quando o circo sai Bom galera Deixo pra vocês Deixem aí os comentários Qual foi a teoria Que você mais gostou E qual é a sua teoria O que vocês acham E quando vem Se tem pet Essa nova atualização No Adoption Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Adoro mistérios E vocês gente? Eu também Amo Também Então beijocas da Mila Beijo galera Beijo a vocês todos Que deram teoria Beijocas da Mila Vejo vocês No próximo vídeo Beijo 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 Beijo